Música Temos aqui um e-mail enviado por Eve Marim É Eve Marim? É isso? É Eve Marim Eis alguns pensamentos profundos para você usar em adesivos de carro Mantenha a distância, freio a bafo Meu pensamento continua onde a minha ensaia termina Não faça do seu namorado um tarado A vítima pode ser você Para quem já está afundando, jacaré é tronco Por falar em sucata, como vai a sua avó? Coisa delicada isso, né? Prefiro ser um pai quadrado do que ver minha filha redonda Esse é cuidadoso Bom, gente, ele é ex-detento Escreveu um livro que conta as suas experiências na cadeia Eu vou conversar com o Jocenir Prado Por favor Jocenir Jocenir Editora Labor Texto Editorial É impressionante o livro, como é bem escrito e como depoimento Como tudo Tem um capítulo aqui Que inclusive Falar do meu amigo Drauzio Varela E do trabalho dele Na casa de detenção, né? É uma figura Realmente o Drauzio é uma figura impressionante, né? Um verdadeiro cientista Porque Estuda Mas estuda mesmo Então é especialista em oncologia Especialista em AIDS, né? Sabe tudo que sai a respeito Conhece tudo E Não é só isso Ele acaba atendendo dentro Da detenção Como você diz aqui Acaba atendendo presos com outros problemas, né? Outros problemas É uma figura Comovente Uma pessoa humana E vai para o consultório Trabalha no consultório Quando ele está no consultório Ele fica de manhã até A noite, né? Quer dizer, é impressionante A determinação dele E o espírito de A generosidade que ele tem É, e ele não abandona a ideia De fazer o tratamento dos presos, né? Que até mesmo agora Com a desativação da casa de detenção Ele já está procurando outros presídios Para continuar da assistência E o trabalho dele Não para Está fazendo um trabalho Um trabalho fantástico Você já trabalha tanto O que você vai fazer no Fantástico? Ele não acha importante Porque eu viajo pelo Brasil Eu vejo o nível de informação É tão grande É Em termos de medicina De como cuidar Que eu tenho que fazer isso Agora vem cá Primeira coisa, Juscenir Por que você foi preso? Eu fui preso por receptação De carga roubada Numa Numa atrapalhada policial Eu acabei sendo um bode expiatório É uma situação que se hoje Qualquer coisa que se diga Em querer se dizer inocente Perde-se no ar Diante de tantas coisas que a gente vê E todo mundo se diz inocente, né? Não, e a gente sabe Quer dizer Eu pelo menos já fui Fazer visita Em penitenciária E não tem ninguém lá dentro Que seja culpado Culpado, é Hoje só no estado de São Paulo São 110 mil presos inocentes Inocentes Mas a verdade é que eu fui Na época minha esposa Ela estava grávida de 8 meses Cadê sua esposa? Tá aqui, meu primeiro filho aqui E meu filho do lado da minha Olha só Então eu Minha esposa estava grávida de 8 meses E eu fui pedir A um irmão que me cedesse um carro Que Tivesse um conforto maior Para mim fazer uma viagem De 4 horas Com ela Para levar ela Para o interior Para ela ficar do lado Da mãe E das irmãs Para ter um atendimento mais adequado Só que na época O meu irmão Estava envolvido demais Com esse problema de carga roubada E ele marcou um encontro comigo Justamente em frente Um depósito Onde ele mantinha As cargas Ah, o seu irmão estava envolvido? Estava envolvido Só que na hora Que eu cheguei No local que ele marcou comigo A polícia já estava acampanando E quando eu cheguei Acharam que era ele Que estava chegando Só que no momento Que fizeram Como dizer Chegaram em mim Para poder Me enquadrar Como dizer Na G Dois rapazes Estavam saindo De uma rua lateral Que eles achavam Que esses rapazes Estavam saindo Do galpão também E os rapazes Também acharam Que os policiais Poderiam ser bandidos Porque nada Identificavam eles Como policiais Não obedeceram A ordem de parada E os policiais Como dizer Meteram bala nos rapazes E os rapazes eram o que? Eram saíram da firma do lado Eram filhos do empresário Da firma do lado Aí para não reverter Uma tentativa de homicídio Em cima da delegacia Todas Eles tinham que armar Um flagrante As pressas Pediram que dessa localização Os rapazes morreram Não Mas ficaram bem felizes Aí pediram Que dessa localização Do irmão Como eu não tinha Então já que não tem tu Vai tu Eles tinham que fazer Um flagrante ali Até mesmo para se salvar Quer dizer Antes disso você não tinha Nenhum envolvimento Nunca tinha sido Não Eu trabalhei Durante 18 anos No departamento comercial De três empresas grandes Sempre na área De material elétrico E depois eu me estabeleci Como comerciante Na cidade de Osasco Bom Agora depois O seu irmão foi preso? Depois Dois anos depois Ele foi preso Mas por outra Outra coisa Que não tem nada a ver Com a E você não foi solto? Não Você cumpriu pena De quantos anos? Eu fui condenado A oito anos e três meses Por receptação E formação de quadrilha E cumpriu quantos anos? Cumpri quatro anos Dos quais Quase três Na casa de detenção De São Paulo Agora Ainda que mal lhe pergunte Por que que o seu irmão Quando foi preso Quando viu que você Um homem inocente Estava sendo preso Não Se declarou culpado Não sei lá Sobretudo sendo um irmão Que tipo de irmão é esse? Não é o nome dele? Caim? É quase por aí Eu falei Porque eu fui um bode expiatório Da polícia Mas a minha mágoa com ele Foi justamente ele ter me deixado Na prisão Que ele podia ter tirado você Da prisão Ainda mais com a influência Que ele tinha com a polícia Na época E ele foi preso Pouco tempo depois? Não Ele foi preso dois anos depois Por outras cargas Então Quando ele foi preso Pelo menos quando ele foi preso Ele podia ter Livrado a sua cara Não podia? É mas não livrou não E até mesmo depois Que eu saí da prisão Eu recorri a ele Já que a situação dele Era uma situação Pedi ajuda a ele Ele falou que eu fiz Nada mais Nada menos Que a obrigação Do irmão mais velho Aí cortei relacionamento E cortei do meu convívio Você é o único irmão? Não Éramos em nove Meu Deus E você sobreviveu A tudo isso? Nove irmãos Mas não são todos assim? Não, não Só eles Tá bom Então tá bom Como é que você E você então não tinha Nenhuma prática Inclusive de convivência Numa cadeia? Não Nenhuma Você nunca Não tinha Folha corrida Branca Tudo Eu não tinha convivência Com a criminadora nenhuma Não sei Não foi nem preso Por bebedeira Em botequim Nada Né? Como é que você criou A comunicação Com esse pessoal? É Foi traumático Quer dizer Quando eu me vi cair Dentro da prisão Principalmente dentro De uma cadeia Que cuja população Ela fora construída Para 48 presos E tinha 350 presos Uma cela Que foi construída Para abrigar 6 presos Chegamos a morar Em quase 40 presos Sendo que a maioria Viciados Viciados em crack A maioria A maioria dos presos Vindos dos bolsões De miséria Das favelas Onde uma ignorância Uma desinformação Muito grande E Praticamente foi Praticamente 10 meses Do sofrimento intenso Que Isso antes da penitenciária? Antes da penitenciária Até que Até que viesse a condenação Então foi uma Uma situação De muito sofrimento Muito traumática Você viu algum preso Morrer do seu lado? Havia várias coisas É um mundo totalmente diferente Uma cultura totalmente diferente Com código de comportamento próprio Código moral próprio Sabe? E tudo aquilo que contrastava Com tudo aquilo que eu havia aprendido Em termos de comportamento Dignidade Moral Nada Tudo aquilo lá Tem que se deixar da parte De fora Mas dentro da penitenciária Por exemplo Tem uma Existe uma certa ética Às vezes até Excessivamente moralista É séria Até mais eficaz Do que aqui fora O código moral E o código de honra Do preso Só que dentro dos padrões De moral dele É claro Então uma palavra errada Pode te elevar Mais alto prestígio Com a malandragem Como pode decretar Sua morte Mata-se por nada E a vida Não tem valor nenhum E você como é que fez Para ter esse contato Mais amigável Com os presos Que tipo de favores De serviços Você prestava? Eu caí Eu comecei Sofrer uma série De discriminação Até mesmo Porque eu tinha Um pouco mais de cultura Do que a grande maioria E tinha um poder Aquisitivo maior Do que a grande maioria Então eu caí Como a galinha Dos ovos de ouro Principalmente para aqueles Que eram usuários de drogas Que todos queriam Ver em mim Um motivo Uma palavra Para poder Tentar uma extorsão Para que com isso Conseguisse recursos Para adquirir drogas Então isso aí Eu sofri uma série De agressões Agressões físicas mesmo Agressões moral Então Praticamente Que fazia com que Cada vez que eu fosse dormir Eu rezava para não acordar Só imaginar que o dia seguinte Seria a mesma coisa Então eu vi Que eu tinha que tomar E quando veio a minha condenação De oito anos e três meses Eu me bateu desespero Então eu sabia Que eu tinha que tomar Alguma atitude E eu tinha três alternativas Ou praticaria o suicídio Que é uma coisa normal Dentro da prisão E pouca divulgada Ou deixava me levar Pelo mundo das drogas Ou procurava De alguma forma Conquistar a massa carcerária E eu vi Que o ponto Fraco da massa carcerária Era justamente A falta de escolaridade A falta de cultura Se você me perguntar Tem pessoas cultas Dentro da prisão Tem algumas Só que eu procurei usar A que eu tinha Em benefício da população Quando eu percebi Que eles tinham Uma grande dificuldade Em escrever cartas E receber E ler as cartas Que vinham Já que a maioria Se não são analfabetos São semi-analfabetos Então você virou O comunicador O carteiro O carteiro E comecei Na confiança Eles passaram Os problemas mais pessoais Para que eu escrevesse as cartas E com a chegada Das datas festivas Dia dos namorados Dia das mães Eu comecei a introduzir Alguns versinhos Algumas poesias Aqueles arroz com feijão Porque eu sabia Que se quem estava enviando Não tinha muita cultura Com certeza Quem as iria receber também Então eu fazia Aqueles versos simples Isso começou a me trazer Prestígio por quê? Porque as vezes A namorada que brigava E tinha ido embora Com o retorno Em razão de um verso Eu virava herói Olha só Isso aí começou a me trazer Prestígio e proteção Isso já antes Da casa de detenção Antes da casa de detenção Então com a série De transferências de presos Para a casa de detenção Quando eu fui transferido Para a casa de detenção Após uma rebelião Muito traumática Muito ruim Eu já era conhecido Da casa de detenção Então assim que eu cheguei Já foi bem recebido Quando eu cheguei Já correu a notícia Que o tiozinho Que escrevia as cartas Como era o nome? Tiozinho, né? Tiozinho? Tiozinho O tiozinho Que escrevia as cartas Em Baruri Tinha chegado Tiozinho É porque a maioria Era adolescente, né? Porque a grande massa carcerária Hoje vai dos 18 aos 25 26, 27 anos Isso aqui é também Outro dado alarmante Alarmante E um pouquinho De humanidade Que eles podem ter Já que eu estou cansado De falar que Se você perguntar Se tem alguém culto Alguém com poder Mas a grande maioria A grande massa Vem realmente Dos bolsões de miséria Vem, sabe? Das periferias Que hoje estão esquecidas Pelo poder público E a sociedade São esquecidas lá dentro também E vão se estragando Lá dentro Vai se estragando Eu não vou acreditar Que toda essa população carcerária Seja formada Por desalmados Ou desumanos Eu acho que é uma coisa É uma coisa que vai se desenvolvendo De repente considerar Um outro ser humano Como se fosse um trapo Não é uma coisa Que ele sempre pensou assim Eu acho que é uma coisa Que vai Sabe? Assim é o O desencanto Da miséria Provocado É Pela miséria Agora O O Joceni Quanto tempo você aguardou A decretação da pena? Você ficou preto 11 meses Quase um ano Quase um ano 11 meses E aí você Imediatamente depois Foi pra casa de detenção? Não Eu fui pra casa de detenção Praticamente um mês Depois que veio a minha condenação Em razão de uma rebelião Porque a cadeia Estava super lotada Quer dizer Não havia condição Mais de sobreviver Lá dentro A introdução de drogas E álcool Dentro da prisão Estava fazendo com que Existia Atitudes animalescas Coisa que jamais eu imaginei Que pudesse na minha vida assistir E as pessoas se suicidam Se suicidam Com frequência Com frequência E matam o outro Com a troco de nada Tudo em razão do alto consumo De álcool E alto consumo de drogas E quando morre alguém Que é assassinado E tal Ele é novamente julgado Ou fica A coisa fica por isso mesmo? Não se sabe quem foi Não Tem sempre o laranja Para segurar E geralmente o laranja É sempre um usuário de droga Com dívida na boca Ou paga Ou paga a droga Porque geralmente Ele não tem dinheiro Para pagar na hora Então segura Se não segura Você morre Então ele é obrigado A segurar o homicídio De alguém Ou ele morre Geralmente é o usuário de droga Endividado com traficante Aí ele pega mais Tempo de cadeia Vai julgado É o que mais acontece Hoje no sistema Jovens, adolescentes Que vão partir Três anos Que é o mínimo Do artigo 12 Acaba arrumando Cinquenta, sessenta Setenta anos de cadeia Dentro da própria cadeia Segurando o homicídio Dos outros Gente É um ciclo de errores O... Você criou Ou você redigiu Um estatuto Do CDL É Comando Democrático Da Liberdade Que era uma facção Que se contrapunha Ao PCC É E qual era o estatuto Entre os estatutos Que do PCC É extremamente violento Não, apregoava Não, não Ao contrário É paz E liberdade Não apregoava Eles não apregoava nada Em termos de violência Do estatuto No estatuto não Mas nas ações Nas ações Geralmente Não diz nada Com o estatuto Mas a verdade É que se o PCC Fosse o que comandasse A prisão Eu também o faria Porque Eu não participava E nem me filiava A nenhuma das facções E nenhum dos movimentos Até mesmo porque Eu não era considerado bandido E além do mais Eu para prestar Qualquer serviço A massa carcerária Eu nunca também procurei Saber se eram Corintianos Palmeirenses Católicos Evangelicos PCC ou CDL Para mim eram todos calças berges Todos sofredores E não era eu Que ia julgar Alguém pelas atitudes Agora você quando Teve na Na detenção Você ficou numa cela Com quantos outros? Na detenção As acomodações Eram mais dignas Cada um tinha a sua cama Eram celas para 10 Ou celas para 5 Às vezes Celas para 2 Mas a minha cela Eram 10 E os 10 acomodados Cada um individualmente Porque tem uma coisa também De você ser dono da cela Existe isso aí Em alguns pavilhões Mas como eu cheguei Na casa de detenção Em razão Do meu grau de instrução Eu já fui pego Para um determinado serviço Num expediente Junto à diretoria De administração Eu fui morar Imediatamente Numa cela Que era do setor de trabalho Então eu não procurei Não tive que procurar cela Porque já tinha uma cela Que pertencia ao meu setor de serviço E a abordagem A abordagem sexual Do assédio sexual Da violência sexual É uma coisa indiscriminada? Não, hoje Pelo menos nos presídios Onde eu pude passar Não existe mais isso Até mesmo porque A pederastia Ela é discriminada hoje De tudo Com a forma Pela malandragem Até mesmo porque Há uns tempos atrás Não existia visita íntima Então hoje Praticamente Existe a visita íntima E praticamente O preso não tem Uma companheira Aquele preso que não quer Sim Até mesmo porque Existe uma frequência De mulheres muito grande No presídio É verdade Então elas arrumam parceiro Com facilidade E eles arrumam parceiro Com facilidade Então hoje passou A ser discriminada Qualquer tipo de Pederastia e homossexualismo Cada um tem o seu canto Para conviver E não vive no meio Da malandragem Você hoje faz o que Jocene? Eu vivo vendendo meus livros Quer dizer Até se eu não fosse Um ex-presidiário Até para mim Colocar no mercado de trabalho Hoje seria difícil Com 50 anos de idade Então eu O ano passado Quando eu praticamente Lancei o livro E saí nas manchetes De jornais Eu praticamente Fechei as portas Do mercado de trabalho Para mim Existe realmente Uma discriminação Então de toda sorte Eu tentei me virar Para poder trazer O sustento para a família Você é compostor De uma música também Com É Na casa de detenção Nessa rotina Que eu fazia Versos e cartas Eu escrevi Alguns versos E em cima desses versos Criou-se o Diário de um Detento Gravado pelos Racionais MCs Ele fez algumas adaptações E gravou Que fez o rap hoje Que tem mais sucesso Em termos Termos nacionais Inclusive premiado O clipe dele Pela É Pela MTV Bom, eu conversei Com o Jocenir Prado Com esse livro Interessantíssimo Que é o Diário de um Detento O livro Editado Pela Labortexto Editorial Eu gostaria de deixar assim Dar um telefone Claro Por favor Alguém que quiser Hoje eu vivo De palestras E da vendagem Desses exemplares No centro de São Paulo As pessoas Que gostariam De ter palestras Faculdades Acadêmicos Quiserem fazer Um contato Com a minha assessoria De imprensa Um amigo Que me dá assessoria 6179-6133-34 São Paulo 01-11-6179-6334 6179-6334 E o e-mail E-mail Diarodeundetento Arroba Hotmail .com Tudo junto, né? Diário de um detento e sem acento. Sem acento. Diário de um detento. Arroba hotmail.com Jocenio, obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.